Música Segundo o curador israelense Amnon Barzel da 18ª Bienal Internacional ocorrida entre outubro e dezembro de 1985 em São Paulo, as instalações recentes de Nair Kramer, de origem brasileira e atualmente com ateliês em Israel e Brasil, são feitas com relevo simples sobre madeira pobre, a fim de criar uma visão ricamente colorida de uma sociedade em crise, de um carnaval vibrante joie de vivre, onde os participantes se movem sobre o fio da navalha. Música A ambivalência das cenas deriva da metamorfose das figuras humanas para animais e da transformação sutil da expressão que une a alegria e a sensação de desastre. Música